Primeiro ação, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, Álvaro Vips. Alô Niterói, um abraço pra todo mundo. Aproveitando esse clima, queria dedicar essa música pra todos os casais aqui presentes. Se souber me ajuda a cantar, hein? Amei como quem pensou Radiomania Em eternizar nossa paixão Para sempre sonhei Especial Me deixei nevar Pela ilusão Meu coração Tá doente Nada pode apagar O teu nome está em mim A lembrança Do teu beijo faz Eu sofri bem mais Teu calor Me faltou Me doeu Magoou Me perdi Nessa dor Cego de amor Teu calor Me deixei nevar Me deixei nevar Pela ilusão Meu coração Meu coração Tá doente Nada pode apagar O teu nome está em mim A lembrança A lembrança O teu beijo faz Pela ilusão O teu beijo faz Eu sofri bem mais Do teu beijo faz Eu sofri bem mais Do teu beijo faz Amor 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 Maravilha 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 Engrejeu Maravilha 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 Maravilha